Ouvido pela primeira vez na Comissão de Inquérito à TAP, o ex-adjunto de João Galamba assumiu ser uma vítima da máquina do Estado. Ferdíaco Pinheiro diz ter sido o agredido e não o agressor e garante que todo o histórico das conversas de WhatsApp foi apagado. A Comissão de Inquérito à TAP vai pedir à Polícia Judiciária para recuperar as mensagens. Começou por explicar que tentou ao longo das últimas três semanas reservar-se de falar publicamente do assunto. Numa declaração inicial de praticamente meia hora, o ex-adjunto de João Galamba explicou o episódio que o fez saltar do anonimato ao longo dos últimos seis anos como funcionário do Estado e dos governos de Costa para o meio da polémica. Suspeito que em nenhum momento o Sr. Ministro das Infraestruturas ou a Sra. Chefe de Gabinete tenham informado as autoridades contactadas, tanto quanto sei o SIS, a PJ e até outros membros do Governo contactados, da minha total disponibilidade para entregar voluntariamente o computador. Frederico Pinheiro diz ter sido vítima de uma campanha montada pela poderosa máquina do Governo, quando ouviu as declarações de António Costa sobre o suposto roubo do computador que tinha em casa. Saí do Ministério das Infraestruturas por volta das 21h30 do dia 26 de Abril, acompanhado por quatro agentes da PSP, a quem eu tive de telefonar para pôr fim ao meu sequestro dentro do edifício do Ministério das Infraestruturas. Fui para casa e copiei a informação que estava no computador, com o qual trabalhei nos últimos quatro anos. Documentos pessoais, fotografias da minha família e amigos, documentos relacionados com o meu doutoramento, mas também, evidentemente, notas das reuniões nas quais eu tinha participado e diversos documentos de trabalho. Frederico Garante que não roubou nada e que apenas tinha o portátil na sua posse como era habitual. Quanto à saída polémica, o ex-adjunto disse ter sido agredido e não o agressor. Não agredi ninguém. Apenas me libertei, em legítima defesa, de quatro pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham secuestrado. Não roubei, furtei ou fugi com o computador que me foi adestrito pelo Ministério das Infraestruturas. Não parti nenhum vidro do Ministério com a minha bicicleta ou com qualquer outro objeto. Ouvido pela primeira vez na Comissão de Inquérito à TAP, o ex-adjunto diz que o papel que sempre teve nas reuniões foi de anotar tudo o que era falado. Nos últimos dias de trabalho, o Frederico disse aos deputados que a chefe de gabinete, de João Galamba, tinha pedido para encontrar mensagens no telemóvel em que a ex-CEO da TAP falasse sobre a reunião entre o grupo parlamentar do PS e Cristina. Nesse seguimento, Eugénia Correia teria ordenado a realização de uma operação no telemóvel de Frederico que apagaria todas as mensagens. Estranhamente, nunca foi preocupação do Sr. Ministro das Infraestruturas ou do Governo recuperar o telemóvel que eu prontamente me disponibilizei para entregar. Era efetivamente no computador que eu guardava as notas sobre todas as reuniões em que participava e não no telemóvel. Perante estas informações, a Comissão de Inquérito à TAP decidiu que vai pedir à Polícia Judiciária para recuperar as mensagens do telemóvel que Frederico Pinheiro se voluntariou a entregar.